Chegou esse pacote aqui e eu tenho quase certeza que é Super Mario RPG Remake E eu vou falar pra você que eu tô muito ansioso E se você tá vendo esse vídeo, provavelmente ele tá saindo no dia do lançamento do jogo No dia 17 de novembro de 2023 Antes de mais nada, obrigado a Nintendo por ter podido me mandar a mídia física Claro que seria muito mais rápido a mídia digital Mas eu queria muito ter esse jogo pra mostrar pra você Se for o jogo mesmo, pode ser que seja qualquer outra coisa, uma carta E pode esperar, vai ter conteúdo do jogo original e também do remake Mas não vamos perder tempo que eu quero logo ver essa mídia E claro, ver como que o jogo tá também Então, bora! Vamos aqui tirar essa fita Não que eu esteja reclamando, mas eu pensei que ia vir a caixinha também Que imita a caixa do Super Famicor Essa caixinha bonita aqui, branca, que muita gente não gosta, né? Mas eu gosto pra caramba E como eu falei, vai ter um vídeo sobre esse jogo aqui Vamos deslacrar Cuidado aqui, né? Pra não... Agora, sem o plástico, fica um pouquinho melhor pra ver, né? Olha o verso aqui Não veio o manual, só esse papelzinho com os jogos do Nintendo Switch Belíssimo mapa aqui do jogo E o cartuchinho pra você dar uma olhada aqui Colocar aqui no Nintendo Switch pra gente ver, né? Vai que a Nintendo me enganou Reflexo, reflexo Podia ter colocado aqui na captura de tela, né? Mostrar pra vocês inteirão Mas tá aí, ó Olha que musiquinha bonita Tá aí o jogo E claro que você vai me perguntar, né? Por que que esse remake é tão importante? O jogo original Super Mario RPG The Legend of Seven Stars Foi lançado bem no final de vida do Super Nintendo No ano de 1996 E seria o último jogo em parceria da Squaresoft com a Nintendo Pelo menos naquela fase Pois a Square sempre foi uma mestra em fazer RPGs fantásticos E sempre exclusivos nos consoles da Nintendo Só que sempre houve umas rusgas entre as duas Por dar privilégio no passado a Enix Que era a principal concorrente da Squaresoft E como o mundo dá voltas, né? Hoje elas fazem parte da mesma empresa E na época, até então Squaresoft levou sua principal franquia ao Playstation Fazendo o fantástico Final Fantasy VII Pro console da Sony Mas o jogo não é especial por ser o último, não Mas por juntar o melhor do que cada soft house sabia fazer Muita gente fala que a história do jogo Não está no patamar dos enredos das principais franquias de RPG da Squaresoft E eu até concordo Mas o que pega mesmo nesse jogo Foi respeitar o Mario Criando um universo crível para o personagem Sendo também um excelente RPG de turnos Eu até fiz um vídeo falando sobre o jogo Que até vou deixar nos cards Mas já te adianto Está saindo um vídeo muito mais completo Com imagens e vídeos resgatados Que eu não vi em nenhum lugar do desenvolvimento do jogo Por isso pode esperar que vai sair esse vídeo Isso aqui não estava nem programado para eu dizer Mas só para você ter uma palinha Foi se discutido se o Mario teria magias Tipo aquelas da franquia Final Fantasy Só que a decisão saiu de última hora Numa conversa tete a tete Que o Mario utilizaria os poderes que ele tem normalmente Mas vou te contar essa história em detalhes no vídeo Além é claro de ter uma trilha sonora belíssima e inesquecível E tem personagens criados para o próprio jogo Que tem mais fãs que muitos personagens de franquias consagradas E é claro que eu estou falando de Mellow e Geno E que por coisas do destino Por não pertencerem nem a Nintendo Nem a Squaresoft Acabaram não sendo utilizados em nenhum outro jogo posterior E o mais incrível é que esse jogo não foi um anúncio de anos de antecedência O remake foi anunciado 4 meses da data de lançamento Numa Nintendo Direct no dia 21 de junho de 2023 E o público não acreditou nesse anúncio E nem que seria tão próximo Aliás nem o público nem ninguém Mas eu quero saber de você Se jogou o Super Mario RPG original E se pretende jogar o remake Me fala aí nos comentários Eu estou muito curioso E pode esperar pelo vídeo mais completo Do desenvolvimento de Super Mario RPG do YouTube Ah, e não se esquece Me segue no Twitter e no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter a gente pode conversar sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens que eu ainda não postei aqui Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram e no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais E até mais E até mais